muito obrigado por nos ter lá dos Estados Unidos aqui com vocês para ajudar na Casa de Julgamento e a Casa de Julgamento é um instrumento que nós temos que nos ajuda a crescer juntos no Senhor traz membros da Igreja em comunhão uns com os outros e também em comunhão com Deus também traz relacionamentos da comunidade com a Igreja e agora também internacionalmente trazendo a parceria de lá dos Estados Unidos para cá do Brasil Guatemala, El Salvador e Tailândia e nós estamos espalhando o Evangelho de Cristo através do mundo e nós agradecemos a vocês por compartilharem o seu tempo conosco nesse momento que nós crescemos em comunhão com vocês e com o nosso Senhor ajudando a trazer todas as pessoas que ainda não têm o conhecimento de Cristo ao conhecimento dEle e nós estamos ansiosos para voltarmos em outra oportunidade para fazer isso tudo de novo com vocês Obrigada 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 Obrigada